O item de número 26, processo 48.500.00.6700.2010.83. Recurso administrativo interposto pela Companhia Energética do Ceará, Coelci, em face do Auto de Infração nº 97, de 2012, lavrado pela Superintendência de Fiscalização Econômica Financeira, a SFF, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização do cumprimento de obrigações de natureza contábil fixadas, em especial, pelo Manual de Contabilidade do Setor Elétrico, MCSE. O relator foi o diretor José Jurosa Júnior, e o relator do voto vista, o diretor-geral Romeu Danizete Rufino. Na 28ª Reunião Público Ordinária da Diretoria, realizada em 2 de agosto de 2016, pedi vista do presente processo, que tem por objeto analisar o recurso administrativo interposto pela Coelci, em face do Auto de Infração nº 97, de 2012. O voto do diretor-relator, acompanhado pelos demais diretores presentes, foi no sentido de 1. Conhecer do recurso administrativo interposto para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, e 2. Reduzir a penalidade de multa para pouco mais de R$ 16 milhões. Acompanhando o juiz de reconsideração, realizado pela SFF. Em 24 de agosto de 2016, foi realizada reunião, a pedido da empresa, para apresentar considerações sobre os processos, sobre este processo. E em 31 de agosto de 2016, a Coelci apresentou manifestações adicionais sobre a multa incorrida. Em 6 de setembro de 2016, minha assessoria solicitou a SFF a realização de análise complementar, considerando recente argumentos apresentados pela concessionária, a qual foi apresentada em 23 de setembro de 2016, por meio de nota técnica 163-2016. É o relatório. Ou seja, a SFF reanalisou o assunto, a meu pedido, tendo presente essas manifestações adicionais. Fora a análise deste processo, fez-se necessário, inicialmente, detalhar a metodologia adotada pela SFF para cálculo das multas associadas às inflações cometidas pela Coelci. Como se trata de processo de fiscalização relativa à base de remuneração, o passo inicial consiste em estimar para cada infração cometida qual o seu impacto sobre o ativo imobilizado em serviço, com esse valor. Verifica-se qual seria o repasse para a tarifa, caso a não conformidade não tivesse sido identificada e corrigida. O repasse representa o valor que a concessionária se apropria indevidamente ao longo de um período de quatro anos, e é composto por duas parcelas, uma associada à depreciação e outra à remuneração. Sobre esse valor, que seria repassado à tarifa, aplicou-se a dosimetria considerada 7,5% devido à abrangência e 7,5% referente à gravidade. E 2% referente a sanções recorríveis, totalizando, então, 17% da somatória da multa assim calculada para cada infração chegou-se ao valor total da penalidade aplicada. Assim, verifica-se que a multa calculada conforme essa metodologia pressupõe que a distribuidora iria oferir vantagem financeira se não houvesse ocorrido fiscalização, e que tal vantagem se daria sobre os valores a serem considerados na tarifa referente à depreciação e à remuneração. E aí eu discorro aqui sobre as quatro não conformidades, que foi objeto dessa reanálise, porque todas as demais foram mantidas. Então, a ANC3, não conformidade 3, diz respeito à transferência do ativo mobilizado em curso para o ativo mobilizado em serviço, ultrapassando o segundo mês subsequente à data de energização. A COELSE alega que o impacto dessa não conformidade somente abrange a parcela da remuneração de capital, e que observamos que o cálculo da multa feita lá pela SFF pressupõe uma possível vantagem oferida em remuneração e depreciação, nos dois componentes, o que é impossível acontecer nesse caso, pois o impacto desta não conformidade somente abrange a parcela da remuneração do capital. Em sua análise, a SFF verificou que realmente o impacto, neste caso, se dará somente na base de remuneração líquida, ou seja, na remuneração do capital, uma vez que a cota de reintegração é calculada sobre a base de remuneração bruta. Dessa forma, considerar o impacto apenas sobre a parcela da remuneração, o valor da multa passaria de pouco mais de R$ 1,081,000,00 para R$ 725,000,00. Ademais, considerando os seus procedimentos, a SFF entende que se deve atenuar a penalidade em 30%, tendo em vista que o laudo de avaliação da base de remuneração foi elaborado sem a interferência dos erros identificados no ativo não usado em serviço, que evitou o repasse de aumento das tarifas dos consumidores. Sendo assim, o novo valor proposto para essa multa, pela SFF, com a qual eu concordo, é de R$ 507.598,00. Ou seja, nessa primeira não conformidade, se identificou que havia um equívoco ao computar tanto a remuneração como a depreciação, feita essa correção e com essa atenuação proposta pela SFF, está se propondo, então, é reduzir a multa para esse valor. O outro diz respeito à não conformidade 15, que diz respeito à taxa de depreciação sem distinção entre classe de tensão acima e abaixo de 69 KV. A distribuidora solicita o cancelamento dessa penalidade ou a revisão de sua metodologia de cálculo, pois os erros de taxa de depreciação entre bens poderiam ocasionar ganho indevido somente na depreciação em desfavor do consumidor. Porém, seria desfavorável a COELS com redução da remuneração do capital. De fato, a SFF verificou que a infração praticada pela COELS não tem a capacidade de dar qualquer vantagem a ela em relação à remuneração. Assim, desconsiderou o índice utilizado na aplicação do OOC e considerou o impacto apenas sobre a depreciação, alterando o valor da multa de pouco mais de 4.142.000 para 1.479.500. Dessa forma, não se acata o pedido de cancelamento da penalidade justificado pela COELS pela alegação de que a presente infração teria prejuízo à empresa, uma vez que a vantagem que seria obtida na parcela de depreciação seria inferior à perda que teria na parcela de remuneração. A não conformidade foi devidamente caracterizada e optou-se, conforme a metodologia utilizada, a definir da multa apenas pelo valor do benefício tarifário que seria observado pela distribuidora. Cabe destacar que, mesmo que a infração acabe por prejudicar a própria empresa, como se dá neste caso em relação à parcela da remuneração, tal fato não afasta por si só a aplicação de penalidade por atentar contra as normas do setor e contra o próprio equilíbrio econômico-financeiro da concessão. Também neste caso, considerando os seus procedimentos, a SFF entende como a infração praticada não teve a capacidade de dar qualquer vantagem a ela, mesmo em relação à remuneração, entre outros motivos, a multa deve ser atenuada em 30%, chegando-se ao valor de R$ 1,3 milhão e R$ 150, com o que concordo. Quer dizer, aqui, na verdade, havia uma percepção completamente equivocada da SFF, porque essa situação aqui, ela, na verdade, foi prejudicial à empresa, ou seja, ela não oferiria nenhuma vantagem em função disso aqui. Então, a lógica que foi usada, como eu expliquei no começo do meu voto, aqui não se aplicava, porque não haveria vantagem. Mas, como ela realmente cometeu um erro ao fazer a distinção da taxa de apreciação, a SFF sugeriu manter a multa apenas atenuando, porque há uma não conformidade, não está descaracterizada. Evidentemente que, como é um voto visto, eu não estou adentrando com muito mais detalhe na questão, e estou mais ou menos... mais ou menos não, estou acompanhando a posição nova da SFF. Mas até penso que aqui também é um exagero essa multa aqui por essa razão, mas não vou discordar do encaminhamento aqui da área. A não conformidade 31. Obras sem valor de gastos com material e serviço, porém com imobilização de valor de gastos não identificados. Essa não conformidade decorreu da existência de obras que não tiveram gastos com material e serviço, porém apresentaram valor de gasto, cuja natureza não foi identificada pela concessionária, tendo sido classificada como expurgo. No processo de fiscalização, o COEL se informou que tais expurgos foram excluídos do cálculo do componente menor e custos adicionais com o ICA. Ademais, destacou que atuou antecipadamente ao processo de fiscalização e que essa não conformidade não foi considerada nem no laudo de avaliação, nem na base de remuneração. Assim, solicitou o cancelamento da multa. Conforme a análise da SFF, tais gastos não identificados, classificados como expurgo, nas obras da concessionária, após a sua identificação, deveriam ter sido estornados, tendo em vista que os mesmos não poderão estar registrados no ativo ou usado de serviço. A superintendência presentou ainda que a concessionária havia informado que faria uma revisão geral desses casos, mas durante a fiscalização realizada, verificou-se que os registros permanecem sem a indispensável identificação e a que os bens ou despesas se referiam. Dessa forma, esses custos, embora não tenham composto a base de remuneração, não foram identificados nem estornados do ativo e mal usado em serviço. Dessa forma, a não conformidade está caracterizada. Entretanto, a SFF propõe também, neste caso, que a penalidade seja atenuada em 30%, tendo em vista que a própria concessionária expurgou do cálculo do COIN-CA esses custos e despesas, não tendo os mesmos impactados na base de remuneração, tendo em vista que o laudo de avaliação da base de remuneração foi elaborado sem a interferência dos erros identificados no ativo e mal usado em serviço. Com isso, o valor da multa passa de R$ 3.584.627,00 para pouco mais de R$ 2.509.000,00. Tal proposta se mostra razoável, considerando os aspectos mencionados, em especial o fato de a própria concessionária ter informado tal situação para fiscalização e ter procurado corrigir o problema identificado de forma antecipada. 4.1. A não conformidade de 41,00 incorporação de obras realizadas pelo consumidor. Essa não conformidade originou-se na constatação da existência de obras decorrente do processo de incorporação de rede particular que foram registradas como investimento pela concessionária. Em sua manifestação, a distribuidora, além de identificar a existência do erro material na planilha de cálculo da penalidade, afirmou que a conta de obrigações especiais foi fiscalizada e aprovada na base de remuneração, demonstrando que os valores globais foram completamente neutralizados com o ativo e mal usado sendo igualado às obrigações especiais e que não houve vantagem, pois todo o valor de obras incorporada pelos clientes eram igualmente carregados na conta de obrigações especiais. Não podendo assim, a concessionária ter ganho ou vantagem devidas e esse valor foi fiscalizado considerando no laudo de avaliação aprovado pela ANEL. A SFF reconheceu, conforme afirmou a concessionária, que os valores registrados no ativo e mal usado em serviço foram lançados em contrapartida de obrigações especiais, não havendo realmente ganhos ou vantagem para a distribuidora. Por outro lado, destaca que houve o descumprimento do manual de contabilidade e do manual de controle patrimonial do setor elétrico, entre outros, pelo fato de não haver informações de material e serviço utilizados na construção, de ter sido utilizado orçamento analítico para obras concluídas, de ser identificado obra registrada anos após a sua doação, com o valor coincidente ao da época do seu recebimento pela distribuidora. Assim, a SFF sugere a manutenção da multa aplicada que não se refere tão somente ao atraso da transferência do ativo mal usado em custo para o ativo mal usado em serviço, mas também a todas as demais imperfeições evidenciadas na análise da superintendência, devendo ser corrigida apenas o erro material verificado e que conduza o valor da multa para R$ 2.970.000. Conversões em advertência. A distribuidora solicitou ainda a conversão de penalidade de multa em advertência, dado que essas seriam de pequeno potencial ofensivo, uma vez que, conforme definido pela própria fiscalização, não houve danos resultantes para o usuário, para o serviço e nem mesmo vantagem oferida pela concessionária. Entretanto, para que fossem convertidas em advertência as infrações verificadas, deveriam ser, de fato, de pequeno potencial ofensivo, o que não se verifica neste caso, pois, se as não conformidades não fossem identificadas pela fiscalização da ANEL, haveria efetivo ganho para a empresa no repasse tarifário da ordem de em torno de R$ 90 milhões, materializado no dano aos usuários, ao serviço e à obtenção de vantagem pela COELS. Conclusão, então, considerando a recente manifestação da SFF, essa que foi feita no meu pedido, o valor da multa aplicada deve passar a ser de R$ 11.187.929, conforme ilustra o quadro a seguir. Então, esse quadro mostra as não conformidades da primeira coluna, na segunda, o alto de inflação original, que totalizava lá pouco mais de R$ 20 milhões, juiz de consideração, que foi o voto encaminhado pelo diretor jurosa, que levaria essa multa para R$ 16 milhões, pouco mais de R$ 16.820.000, e o que eu proponho agora é uma redução em relação a essa proposta do diretor-relator, apenas para essas quatro não conformidades, como eu já expliquei, seria alterado a N15, a N31, não, a N3, a N3, a N15, a N31, e a N41. São as quatro que estão aí sombreadas, que então levaria a multa para esse valor de R$ 11.187.000.000. Então, passo ao dispositivo, disposto do que consta do processo, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela COELS, em face do alto de infração 97, 2012, de 14 de agosto de 2012, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, reduzindo a penalidade de multa para R$ 11.187.929,39, valor este que deverá ser recolhido em conformidade com a legislação vigente. Esse é o voto visto em discussão. Eu queria fazer um ponto, embora que nós já tínhamos votado, não é, Romeu? Mas eu acho que é importante fazer uns pontos a serem esclarecidos, que, quando o meu voto original foi diversas vezes conversado com a SFF a respeito de valores, a respeito desses pontos. e na oportunidade não se alterou, e agora, a partir do momento que se pede um voto visto, a área entende que teve erros. Então, eu fico bastante preocupado com isso, em casos que não teve voto visto, se realmente já não teve erros lá atrás, de assuntos bastante parecidos. Então, eu fico bastante preocupado quando a gente, a empresa faz um pedido de reconsideração, a área não volta atrás, com os elementos que, às vezes, chegam para o relator, você não tem condições de dizer que realmente tem erro, não tem erro, e acompanha a área. E, às vezes, está prejudicando, que era o caso aqui, que, aparentemente, eu estaria prejudicando a empresa, porque tinha erro no cálculo. Então, eu não tenho nada contra a gente, até porque é pró-réu, eu não tenho nada contra em suavizar, uma vez que a multa já era uma multa bastante expressiva. Ela ainda continua sendo, não é uma multa que caiu aí para praticamente zero, não, ela continua uma multa bastante expressiva. Eu não tenho nenhuma preocupação e nenhuma vaidade em alterar a minha posição anterior. Eu só faço registro para que a área, quando as empresas perdem em reconsideração, que olhem com mais cuidado, tenham cuidado, porque aqui ficou bastante claro que realmente a empresa tinha razão em muitas das coisas que ela falou. Então, era basicamente esse ponto que eu queria acrescentar. Só um esclarecimento, na sessão em que apreciamos essa matéria, na verdade, votaram o diretor jurosa, como relator, o diretor Tiago, eu pedi vista do processo, não estava presente na hora da deliberação o diretor André e também não estava o diretor Reiv, parece que estava de férias naquele período. Então, bem da verdade, naquela sessão colhemos o voto do doutor jurosa e do doutor Tiago. Então, algum comentário a mais? Eu acho que o importante disso tudo é que se existe alguma condição de corrigir uma possível falha, o que está sendo corrigido? Então, acho que esse aqui é o fundamental, essa é a mensagem que se coloca, a preocupação do diretor jurosa é importante também, porque a gente tem que levar em conta isso, mas foi bom porque, na minha avaliação, a gente consegue dar uma decisão justa, no sentido de que se tivesse alguma correção a fazer, está sendo feita e aí, jurosa, eu acho, quero até elogiar a sua postura, no sentido disso, que não, tudo bem, porque essa é a nossa proposta, toda vez que a gente faz uma análise, por mais detalhada que a gente faça, como se trata de autos de inflação, onde teve uma fiscalização, onde teve uma participação efetiva, onde teve uma avaliação até com um tempo maior, mais detalhada, a área realmente ela tem toda essa informação. mas, tendo em vista o voto visto aí que veio na nossa avaliação, reparar um possível erro que nós estaríamos cometendo e uma justiça a ser feita, então, eu acho que, e mesmo se eu tivesse votado naquela vez, eu, em função da posição do relator original, eu também iria recompor o meu voto, entendeu? Mas, mesmo já que eu não votei, quando eu estiver em votação, eu... até porque no mérito todos acompanhamos a mesma proposta, a questão é um ajuste de erro material no encaminhamento que tivemos, nesse caso, a oportunidade de exercê-lo. É, e só um comentário adicional, também concordando com o que comentam o Jurosa e o Reiv, eu acho que, realmente, o juiz de reconsideração é uma oportunidade, porque, certamente, nessa oportunidade, a concessionária aportou os seus argumentos em termos do recurso, então, não pode ser uma coisa proforma, tem que, realmente, adentrar no mérito da questão para, se for o caso, reconsiderar. Agora, nesse caso, então, eu concordo dessa atenção que a área tem que ter, mas também quero registrar, claro que agora soube uma nova gerência lá, mas, assim, quero também elogiar a área nessa fase do processo, porque ela participou comigo da reunião compreendeu os argumentos, sugeriu, de fato, que eu retornasse o processo para ela fazer essa avaliação, o que foi feito, tanto é que tudo que eu estou aqui trazendo, eu estou seguindo o que a própria área repossinou em relação ao processo, quer dizer, ainda que tardiamente, o mundo ideal, como disse o Jurosa, era que isso fosse feito, eu diria a consideração, mas, enfim, é aquela questão que eu acho que importa, que a decisão agora está sendo encaminhada, com a oportunidade de incorporar essa análise adicional que a área fez também. Então, em votação, nesse caso, primeiro, o diretor Jurosa como relator, que se acompanha o meu voto vista, ou se mantém... eu acompanho o seu voto vista. O Tiago, acompanha o seu voto vista. Eu também acompanho o voto vista. Também acompanho o voto vista. Então, eu proclamo que a diretor decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela COELS, em face do alto de infração 97, 2012, de 14 de agosto, 2012, para, no mérito, dar-lhe parcial o provimento, reduzindo a penalidade de multa para o valor de 11.187.929,39 reais. Próximo item.